O site da revista Época destaca a seguinte reportagem, talvez ganhe pontos com a comunidade LGBT, diz Príncipe sobre dossiê. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, conhecido como Príncipe, gravou um áudio no WhatsApp para um ciclo restrito de conhecidos nesta quarta-feira, desmentindo os rumores sobre ter participado de uma suruba gay. O deputado Alexandre Frota afirmou à Folha de São Paulo que Jair Bolsonaro teria desistido de ter Bragança como vice em sua chapa, ao ser informado pelo advogado Gustavo Bibiano de uma suposta orgia com participação do correligionário. As provas estariam num dossiê elaborado por Bibiano, cuja veracidade foi rebatida por Orleans e Bragança. No áudio que circula por grupos bolsonaristas, o Príncipe e Bragança afirma, não é gay e nem sabe onde fazer suruba gay. Com relação ao frota falando de fotos, eu cacete a quatro, que parece que eu fazia parte desse dossiê aí do Bibiano, que tinha fotos minhas fazendo sei lá o que de suruba gay. Tinha outra denúncia fake, que era que eu bati em mendigo, alguma coisa assim. Ou seja, não tem denúncia nenhuma, não tem como me pegar e inventam coisas, né? Eu não sou gay e nem sei onde é que faz suruba gay. Diz ele, não existiu na dinastia de Bragança, desde a sua existência, qualquer príncipe, imperador, gay. E Luiz Felipe de Olhéz e Bragança não deve nada a ninguém. Se ele fosse gay, nada muda, porque o que vale é a competência.